Sim, senhor. Muito obrigado, senhor presidente. Agradecer a todos a oportunidade de estar aqui, de dar então a minha versão dos fatos e explicações que tenho de dar também nesta comissão. Deixarei ao senhor presidente um documento que não é uma intervenção, espero que isto não viole no princípio, mas é um documento de trabalho que serve também de suporte à intervenção que farei, mas que não está escrita, não é um discurso escrito, mas que deixo ao senhor presidente. Este documento nunca foi publicado em nenhum sítio e, portanto, é um documento original. Em relação à liberdade de expressão é uma coisa que eu prezo imenso e, portanto, acho que, enquanto economista ensinaram-me que mais informação é sempre melhor documento de informação e, portanto, eu acho que a informação que foi divulgada é útil para a discussão. Todos os deputados estão escrevendo e todos os deputados emitem todo o tipo de opiniões, portanto, não percebo porque é que essa questão suscita tanto interesse e tanta discussão, mas, pronto, tomo nota da opinião do deputado Carlos Álvaro Amorim e, obviamente, que, independentemente da sua opinião, respeitá-lo a si e a todos os deputados desta comissão, sempre, independentemente de se darem ao respeito ou não. Em relação à intervenção inicial, gostava de fazer, intervenção poderá demorar um pouco, mas eu acho que é importante ter aqui alguma informação em cima da mesa. Eu começaria por falar daquilo que foi o fracasso da recapitalização pública do BANIF. O BANIF foi recapitalizado em 2013, final de 2012 e início de 2013, e foi feita uma capitalização pública de 1.100 milhões de euros, 700 milhões em ações e 1.400 milhões de euros em instrumentos híbridos, os ditos cocos. Esta capitalização pública foi feita ao abrigo da legislação que enquadrava tal tipo de operações e que exigia que as instituições fossem instituições viáveis. O estudo de viabilidade foi feito pelo Citigroup, penso que é do conhecimento desta comissão, e foi feito pelo Citigroup para o Banco de Portugal. Foi o Banco de Portugal que recomendou este estudo e, com base nesse estudo, emitiu um parecer em que, lendo aquilo que é o estudo e tendo em conta o parecer do Banco de Portugal, considera que foram ignorados um conjunto de riscos que eram explícitos, em particular o risco que era referido de que dificilmente seria capaz o BANIF de devolver à ajuda pública que estava agora a ser, ou nessa altura, a ser entregue. O Governo anterior baseou-se no parecer do Banco de Portugal e, portanto, com base nesse parecer, decidiu avançar para a recapitalização. Recapitalização essa que foi feita durante o período de assistência financeira e, portanto, em que a própria Troika considerou que essa capitalização estava conforme e era adequada, tendo em conta as características do programa. O Estado tornou-se o maior acionista do Banif, decidiu manter o Conselho de Administração, que já estava em funções na altura, em funções, e nomeou à altura, e manteve depois, um membro do Conselho de Administração não executivo e um membro para o Conselho Fiscal. E, portanto, houve uma opção aqui, claramente uma opção política e ideológica de, sendo dono de um banco e tendo uma posição largamente maioritária no capital, não ter qualquer intervenção na gestão. Mas, mais do que não ter qualquer intervenção na gestão, houve uma falta de acompanhamento, nessa altura, daquilo que era a atividade do banco. Não existem relatórios de acompanhamento referentes a esse período inicial, e que foi de 2013 e boa parte de 2014. Só começam a aparecer relatórios circunstanciados no ano de 2015 e que são entregues no Ministério das Finanças apenas em novembro de 2015. Portanto, já muito em cima da situação limita que se estava a chegar. Foram apresentados oito planos de reestruturação. Estes planos de reestruturação foram sistematicamente rejeitados. Isso aqui é uma controvérsia sobre se eram oito planos de reestruturação, ou oito versões do mesmo plano de reestruturação. Eu tenho as maiores dúvidas que houvesse aqui um entendimento claro entre o Governo e a DG Compo, porque eu acho que a DG Compo o que pedia era um novo plano de reestruturação, e o que o Governo entendia é que era uma revisão do plano de reestruturação anterior. Portanto, eu acho que boa parte do problema da rejeição dos oito planos de reestruturação residia na falta de compreensão do Governo, pelo Governo, daquilo que a DG Compo estava a pedir. O Governo adiu sempre, todo e qualquer solução em relação a tomar uma decisão sobre o BANIF. Obviamente que qualquer decisão teria custos políticos, e portanto esses custos políticos são algo que o Governo não pretendia assumir, e portanto isso levou a um arrastar da situação. O Supervisor, por seu lado, conheceu os problemas. O Supervisor sabia que havia ali problemas graves, em particular que os sistemas de informação eram muito pouco adequados. Para quem conhece o que é um banco, é absolutamente inaceitável que não haja aquilo que se chama um long data tape. É pouco mais do que um ficheiro de Excel com umas colunas onde estão todos os créditos, e que é suposto ao longo do tempo ser consistente, e portanto cada vez que se pediu um long data tape, long data tape, havia créditos que não tinham chegado ao FIC, desapareciam, e outros créditos que tinham nascido sem terem existido antes. E portanto isso criava problemas de fiabilidade. Obviamente o controle interno com um sistema de dados deste não funciona. É difícil gerir um banco em que não se conhece os ativos do banco, em particular o crédito, e em que há problemas graves de avaliação também dos ativos imobiliários. O Banco Federal pede uma reavaliação desses ativos, mas só em 2015. Há um conjunto, e agora é claro que aquilo que eu disse quando fui à Coffman, que parecia haver um conjunto de imparidades não registradas bem, agora é bastante óbvio, há uma carta que de facto refere precisamente à existência de imparidades não reconhecidas no montante elevado, e em que não se conhece sequer qual o montante que possam atingir. E portanto isto é aquilo que define o início deste processo, o Governo entra em funções no dia 26 de novembro, e toma conhecimento desta situação antes. Toma conhecimento antes porque imediatamente após as eleições, no dia 12 de outubro de 2015, está-se na altura em que se discutem os diversos programas, os diversos partidos, o cenário macroeconómico do PS e a compatibilidade com os diversos cenários, e há uma reunião com o Partido Social Democrata, que tem depois uma sequência no dia 12, segunda-feira, em que eu, o professor Mário Centeno, agora Ministro das Finanças, e o atual Secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares, Pedro Alonso Santos, reunimos com a senhora Ministra das Finanças, o senhor Secretário de Estado do Tesouro, e o senhor Secretário de Estado do Orçamento. A reunião tinha para o objetivo discutir os pressupostos dos cenários macroeconómicos do PSD e do PS, mas, a certa altura da reunião, a doutora Maria Luís diz que, bem, antes de acabarmos a reunião, eu tenho aqui um conjunto de informação que gostava de vos comunicar, e que tem a ver com duas situações que são relativamente complexas. Uma teria a ver com a TAP, e não é particularmente interessante para esta comissão, mas a outra tinha a ver precisamente com o Banif, e com o facto de haver um processo de investigação aprofundada, em processo esse que estará numa fase relativamente final, e que é suscetível de ter uma decisão até final de 2015, e em que a Declaração da Ilegalidade da Ajuda de Estado, que teria sido aprovada apenas a título temporário, levaria a uma redução do capital do Banif em 825 milhões de euros, incluindo os instrumentos híbridos, e em que o Banif ficaria não só com uma insuficiência de capital, mas ficaria tecnicamente falido. E, portanto, é dito na altura pela Senhora Ministra que a situação é bastante grave, que vai ter que ser resolvida até ao final do ano, e que deixar passar uma situação destas para 2016 é absolutamente irresponsável. E, portanto, gostava de comunicar isto ao maior partido da oposição, porque achava que o maior partido da oposição tinha o direito e o dever de saber e de contribuir para esta solução. Curiosamente, nessa reunião não há nenhuma referência ao dito processo de venda voluntária que estaria à altura já em curso e de acordo com aquilo que foram os depoimentos passados de venda em poupa. Voltamos a falar deste assunto, do assunto Banif, na reunião de transição de pastas, 26 de novembro da parte da tarde, em que há um relato relativamente semelhante. Tinha passado, como se vê, mais de um mês, um mês e meio praticamente. Aí tomamos conhecimento, de facto, que a pessoa que lidera na prática e que é o líder operacional deste dossiês era a chefe de gabinete da Ministra, a doutora Cristina Sofia Dias, que antes de anos já tinha abandonado o Ministério e, portanto, teria sido substituída. E que, no momento, era uma outra adjunta da Ministra que estava com este dossiê em mãos. É referido, novamente, a iminência do processo de investigação aprofundada a ser concluído, descritas as ditas consequências nefastas de que a entrada em 2016 poderia ter. E, novamente, não se fala do processo de venda voluntária. Nesta altura, de acordo com aquilo que é a informação que depois temos, estariam a ser assinados, estariam a ser assinados, nesta altura, os acordos de confidencialidade. Após a tomada de posse, há um pedido, um pedido de reunião imediato do doutor Miguel Barbosa, para, portanto, o administrador do Estado, no Banif, para que se tenha uma reunião rápida, rapidamente, e para que se possa discutir a situação. O doutor Miguel Barbosa estava, na altura, bastante preocupado. E a preocupação tinha a ver, por um lado, com a necessidade de fazer avançar o processo de venda voluntária, processo que, como vos digo, era desconhecido na altura. É o doutor Miguel Barbosa que nos apresenta esse processo de venda voluntária, liderado pela empresa N+, e é assim que ele é apresentado, como o processo de venda voluntária, liderado pela empresa N+, que terá resultado como resposta à postura do processo de investigação aprofundada, e que o doutor Miguel Barbosa teria sido o líder desse processo, o responsável pela contratação da N+, o doutor Miguel Barbosa, nessa reunião, queixa-se de falta de apoio do Governo, do PSD, diz-nos que, basicamente, o processo está parado já há algum tempo, por falta de empenho político, e queixa-se de uma tentativa de usurpação, por parte do Banco de Portugal, relativamente ao trabalho que ele estaria a fazer. Relata, nessa altura, uma reunião com o doutor António Varela, que terá tido lugar em meados de novembro, e em que o doutor António Varela terá chamado, não só o doutor Miguel Barbosa, como o doutor Isof Amade, para lhes dizer que teriam tido uma reunião com a Comissão Europeia. A Comissão Europeia tinha pedido ao Banco de Portugal para assumir, durante e até que um novo Governo entrasse em funções e tivesse devidamente informado a liderança deste processo, porque o processo tinha que avançar, estava a aproximar-se o final do ano, e o processo teria que ser encerrado no final do ano. O doutor Miguel Barbosa, como me fez saber na altura, foi que estava extremamente indignado, que havia uma tentativa de aproveitar o trabalho que tinha sido feito por ele, e que isto não era aceitável do ponto de vista dele. queixou-se também de ter sido totalmente marginalizado nos contactos com a DG Comp, portanto, de nunca ter participado ativamente em reuniões com a DG Comp, e de nunca ter tido a possibilidade também de apresentar à DG Comp o processo de venda voluntária. Esta apresentação foi feita no dia 8 de novembro, se não me falha a memória, e de acordo com os registros, pela empresa N+, acompanhada do Ministério das Finanças. Bem, é neste contexto, e tendo em conta esta informação, que eu decido marcar, então, o mais rápido possível. Depois foi no dia 3 de dezembro, uma reunião com a DG Comp, e em que me fiz acompanhar, precisamente, do doutor Miguel Barbosa, e da empresa N+, e em que tomei a iniciativa de apresentar novamente, e, portanto, de vermos qual era a abertura da DG Comp, para continuar e prosseguir o processo de venda voluntária liderado por eles. Passando agora, um pouco à frente, isto, a cronologia não é exatamente linear, reuni também com o doutor Jorge Tomei e com o doutor Luís Amado, no dia 2 de dezembro de 2015. Eu, Sr. Ministro das Finanças, e penso que o Chefe de Ministros também estaria nessa reunião. E falamos com o doutor Jorge Tomei e Luís Amado sobre este processo de venda voluntária. E encontramos aqui uma certa dissensão, ou seja, o doutor Jorge Tomei e o doutor Luís Amado não estavam totalmente alinhados e empenhados neste processo. Estavam à procura também, num processo também de venda voluntária, de compradores. Referiram-nos inclusivamente que tinham tido contactos e que haviam interessados, entre os quais o Banco Popular, a Center Bridge, a GC Flowers. Mas, quando se falava do processo N mais 1, do Carval, da separação dos ativos, tudo isso, havia ali uma desconfiança grande face ao processo. Se eu consigo resumir aquilo que pareceu ser o sentimento, e aqui tem que se fiar naquilo que foi a minha análise, o que me parecia é que havia um sentimento, do doutor Jorge Tomei em particular, de que o sucesso do processo N mais 1 dependia muito daquilo que fosse a boa vontade da DG Comp. E existia claramente ali uma relação muito tensa com a DG Comp. E, portanto, o doutor Jorge Tomei achava que este processo dificilmente chegaria a bom porto e que a forma efetiva de concluir o processo era precisamente tentar encontrar alguém que estivesse disponível para comprar o banco como um todo. Peço desculpa, porque já disse que a reunião com a DG Comp tinha sido no dia 8 de novembro, não foi, foi no dia 8 de outubro. Houve aqui uma falha no mês. A reunião, portanto, a reunião com a DG Comp, em que é apresentada à DG Comp o processo de venda voluntária com a empresa N mais 1. E que eu disse há bocado, se não me faltava a memória, era 8 de novembro, não é 8 de novembro, é 8 de outubro. No dia 28 de novembro, portanto, estamos a falar do sábado e imediatamente a seguir à tomada de posse, tive uma reunião acompanhada do secretário Estado do Orçamento e é pedido do Banco de Portugal com o doutor José Ramalho e com o doutor António Varela. Esta reunião foi quase que solicitada no momento da tomada de posse porque o senhor governador estava muito preocupado, dizendo que haveria a necessidade de mantermos um contato e era preciso um tempo dilatado para me pôr a par e ao corrente duas situações, a do Banif e a do Novo Banco. Em relação ao Banif, o que é que eu fiquei a saber no dia 28 de novembro? Bem, primeiro que o Banif estava numa situação eminente de insuficiência de capital, que tinha recebido uma carta, que essa carta apontava já para uma situação de insuficiência de capital, que o Banif teria outros problemas ainda e que estavam pendentes da avaliação, mas essa insuficiência de capital, se alguma coisa haveria de ficar maior e não mais pequena. Havia uma avaliação deficiente dos ativos, uma elevada probabilidade da ajuda de Estado de 2013 ser declarada ilegal, a informação era pouco fiável, não permitia sequer determinar um montante de insuficiência que estava em causa. O segundo aspecto que é referido nessa reunião é precisamente o fraco empenho, e aqui é referido não do administrador do Estado ou do Dr. Jorge Tomei, mas um fraco empenho da administração como um todo. E esse fraco empenho da administração teria levado a que no dia 17 de novembro a DGCOM tivesse tido uma reunião com o Banco de Portugal em que teria, de facto, instado o Banco de Portugal a assumir o controle da situação, dizendo que não tinha um interlocutor em Portugal, dizendo que o Governo da República estava numa situação em que não tomava e não podia, de acordo com a respondência que teria enviado, tomar decisões face ao Banif e que, portanto, precisavam de um interlocutor que avançasse com o processo. E pediu ao Banco de Portugal, que aceitou, coisa que deves dizer, só aqui não há, na minha opinião, estranha, que o Supervisor assuma a função de vendedor de bancos, porque é disso que estamos a falar, é arranjar um comprador. E o Banco de Portugal aceita. No dia 18 de novembro, há uma reunião em que está o Dr. António Varela, Sr. Governador, com o Dr. Jorge Tomei e o Dr. Luís Amado, em que lhes fazem saber desta situação, comunicam também ao Ministério das Finanças e é no dia 19 que fazem essa comunicação, como já disse ao Dr. Isuf e ao Dr. Miguel Barbosa. Nesta reunião, é medido também que o Banco de Portugal defende uma recapitalização pública e que acha-se só uma alternativa à recapitalização pública, que é a resolução do Banco. É medido que a situação tem que ser resolvida até ao final de 2015. Entrar em 2016 implicaria um bailino alargado, em particular com o bailino dos depósitos que estão protegidos, e que isto, na situação em que também tínhamos o caso do Novo Banco e a necessidade de capitalização do Novo Banco, gerava aqui problemas graves de credibilidade e de estabilidade financeira. É referido também que em 2016 uma decisão sobre o Banif seria com elevada probabilidade de liquidação. Porquê? Porque o mecanismo, o Conselho Único de Resolução, de acordo com aquilo que é a legislação em que assenta, toma uma de duas decisões, ou resolve ou liquida. E a resolução aplica-se a bancos que têm efeito sistémico. Ora, o Banif não é, como facilmente se perceberá, pela sua dimensão, em particular ao nível europeu, mas mesmo ao nível nacional, um banco sistémico per se. Não é um banco suscetível, pelas ligações que têm, pela dimensão que têm, de gerar efeitos de contágio significativos. Aquilo que o tornava contagioso neste momento era precisamente a situação do sistema financeiro português e em particular a situação do Novo Banco. E, portanto, era a situação do Novo Banco que tornava qualquer sinal que passasse por uma liquidação particularmente gravoso. E, portanto, isto é o que resulta desta reunião e este era o estado de dar, chamemos assim, à data da tomada de posse do Governo. Primeira parte, portanto, processo de venda voluntária. O que é que é feito pelo Governo? Portanto, a ideia do processo de venda voluntária em termos muito gerais e sem querer estar a repetir a informação que possivelmente já têm, consistia no seguinte. A venda voluntária, o processo N+,1, inspirada no Catalunha Bank, mas a situação do Catalunha Bank, para quem conheça o que foi feito no Catalunha Bank, era significativamente diferente daquilo que será a situação do Banif. Em particular, o Catalunha Bank não tinha uma ajuda de Estado aprovada temporariamente com oito planos de refuteração rejeitados, portanto, tinha uma ajuda de Estado que tinha sido aprovada. Isso faz muita diferença. Mas passava por separar o banco entre o banco limpo e o Carvalte. O Carvalte conjunto de ativos tóxicos vendido em separado e garantir que a venda de um banco que está limpo e do Carvalte, quando somada, tem um valor maior do que a venda do banco como um todo. Porquê? Porque há compradores para lixo tóxico, vamos chamar assim, e há compradores para bancos limpos. O que é difícil é encontrar um comprador para um banco que tem lixo tóxico e que é difícil de avaliar. E, portanto, é daí que resultaria este ganho. E este era o projeto e o processo de N mais um. Qual era o estado do processo quando o Governo toma posse? O perímetro do Carvalte está identificado. Eram cerca de mil milhões de euros de ativos. Mil e quinhentos em termos brutos, mil milhões de euros em termos líquidos. E devo-vos dizer que, depois de ter acesso a mais alguma informação, isto era uma parte relativamente pequena daquilo que eram os ativos depreciados do banco. E daí que depois se tenha tido perímetros de exclusão muito mais significativos. Estavam assinados acordos de confidencialidade com alguns dos interessados. Estava definido um calendário, calendário esse que tinha um problema. Esse calendário era incompatível com a verificação de se existia ou não uma ajuda de Estado em 2015. O que queria dizer é basicamente o seguinte, que entrando em 2016, caso fosse declarado que havia uma ajuda de Estado ilegal, bem, quem comprasse o banco nessa altura não poderia concluir o processo e o banco entraria com elevada probabilidade em liquidação. E, portanto, isto tinha um risco muito significativo. Para além disso, a conclusão do processo de venda voluntária em 2016, para além do Berlino enlaragado, tinha uma questão de ajuda de Estado ilegal. E, portanto, mesmo que fosse considerado que a venda podia ser feita, ela podia ser feita, mas teria que ser exigida ao comprador a devolução do montante que fosse tido como ajuda de Estado ilegal. Ora, está bem de ver que é difícil vender um bem a quem quer que seja, dizendo que eu agora vendo o bem por este preço, mas depois a seguir nós vamos acessar contas. Provavelmente, quem compra um banco quer saber quanto é que vai pagar pelo banco. Não está disponível para pagar pelo banco e depois dizer, olha, afinal, tenho que pagar mais tanto. E, portanto, isso destruía o processo e a possibilidade do processo chegar ao fim. À data da tomada do depósito do Governo, não existia um caderno de encargos ainda, não existiam cartas de compromissos assinadas e elaboradas e discutidas com a DG Comp. A DG Comp não tinha acordado no processo N+, uma informação que nos transmite e, aliás, a DG Comp achava que desde o dia 17 de novembro, dia em que chama o Banco de Portugal para ter a dita reunião que eu referi há pouco a Bruxelas e em que o Banco de Portugal decide aceitar a assunção destas responsabilidades, achava que o processo estava abandonado desde essa altura, que o processo teria morrido, teria sido abandonado e, portanto, que estava avançado na via de tentar encontrar um comprador ou, então, entrar em resolução. E, portanto, a DG Comp impôs desde o início que o prazo último para a venda e para a conclusão de todo este processo teria que ser o dia 31 de dezembro de 2015 com o fecho da operação, nomeadamente, todos os contratos assinados e liquidados, quer do Carvaldo, quer do Clean Bank. Posto isto e após a reunião de 13 de dezembro é, portanto, feito uma nova calendarização que respeite aquilo que era a exigência que a DG Comp já tinha vindo a pôr há muito, mas que, aparentemente, não estaria ainda incorporada naquilo que era o processo TN+. A DG Comp acorda na sequencialidade. O que é que é a sequencialidade? Era a possibilidade de manter a resolução como uma como um fallback. Ou seja, caso falhasse a venda voluntária, termos a possibilidade de fazer a resolução porque a posição inicial da DG Comp é que vocês têm que tomar uma decisão. Das duas, uma, eu continuo este processo e vou até 2016 e agora com as consequências e nós aí em 2016 falamos ou então se querem fazer a resolução tem que ser feita até esta data, até a data 31. Portanto, o que nós acordámos com a DG Comp foi a possibilidade de correr o processo de venda voluntária e falhando o processo de venda voluntária fazer então a resolução do banco evitando que fosse feita em 2016 com perdas para os depositantes em particular. São feitas as Management Presentation da apresentação do banco aos potenciais interessados e são recebidas ofertas vinculativas de acordo com o caderno Anancares até ao dia 18 de dezembro e no dia 18 de dezembro como é do conhecimento público todas as propostas apresentadas implicavam ajuda de Estado e portanto não havia condições para concluir o processo de venda voluntária o processo fracassa e é transmitido para a autoridade de resolução. Em relação às propostas apresentadas pelo Banco de Portugal e qual é que foi a abordagem face a essas propostas o Banco de Portugal numa reunião que mantive com o Banco de Portugal no dia 1 de dezembro defendia a recapitalização pública existe uma carta de resposta da anterior Ministra das Finanças em que rejeita o processo de recapitalização pública basicamente o que a doutora Maria Luís diz é que o processo de recapitalização pública é um processo que tem custos elevados para o contribuinte que não está disponível para onerar os contribuintes com mais custos decorrentes de processo de recapitalização bancária e que foi para isso que foi criado isto é uma resposta ao Banco de Portugal o fundo de resolução e portanto é na égide o fundo de resolução e em conjunto com os outros bancos que terá que ser encontrada uma solução ou seja em traços gerais aquilo que a doutora Maria Luís defendia é que se havia um problema então o Banco de Portugal nas suas vestes da autoridade de resolução tinha que encontrar a solução e eventualmente resolver o Banco caso não houvesse um comprador caso não houvesse um comprador privado disponível para entrar o governo do PS ou eu basicamente nessa reunião o que transmiti foi o seguinte mas é uma posição acompanhada por todo o governo do PS a posterior não era uma posição pessoal não aquilo que sugeri nessa reunião foi a possibilidade de se analisar a integração do Banif na Caixa Geral de Depósitos portanto a ideia é que o Banif era à altura um banco público assim que os corpos fossem convertidos passaria a ser um banco público com capital que se não fosse 100% era 99.9% público e portanto considerava que não havendo compradores o ideal era ter um processo em que o banco fosse integrado na Caixa permitisse gerar algum capital e algumas sinergias na Caixa Geral de Depósitos explorando obviamente aquilo que eram as vantagens e o valor que tinha o negócio que restava do Banif o Banif o Banif o Banif o Banif o Banif apresentou três hipóteses adicionais concordou com a integração na Caixa para além disso apresentou três hipóteses alternativas uma que basicamente era esta mas considerando uma recapitalização interna portanto um bail-in dívida sénior dívida sobredinada uma recapitalização interna o dito bail-in com o banco de transição ou aquilo que veio a acontecer uma recapitalização interna com a venda da atividade bancária do banco a uma terceira entidade bancária e portanto foram estas quatro hipóteses que o Dr. Zé Ramalho referiu aqui que foram analisadas mais a hipótese de recapitalização com a integração na Caixa Geral de Repósitos a integração na Caixa Geral de Repósitos foi proposta junto da DG Comp no dia 3 de dezembro nessa reunião portanto primeiro tivemos uma reunião que apresentámos o processo de venda voluntária e depois eu apresentei à DG Comp esta possibilidade de integração na Caixa inicialmente houve uma abertura para pensar no assunto houve algumas trocas de mails que são do vosso conhecimento e no dia 7 de dezembro eu recebo o mail em que a DG Comp recusa liminarmente esta hipótese argumentando que 7 de dezembro é um mail do dia 7 de dezembro 7 ou 8 7 ou 8 é um mail enviado pelo Sr. Gartin Kupman à minha pessoa em que depois de eu lhe pedir que considere novamente é do dia 8 a minha pessoa depois de eu lhe pedir que considere essa possibilidade de uma forma séria diz que basicamente o seguinte a Caixa tinha um auxílio de Estado e estava em cumprimento do pagamento dos cocos e portanto não podia ser de qualquer forma considerado um levantamento da acquisition ban por outro lado o banif estava em situação de necessidade de capital e portanto antes da interação na Caixa ia ter que receber uma ajuda de Estado sendo uma ajuda de Estado o banif tornando-se portador de ajuda de Estado e ao ser integrado na Caixa haveria uma ajuda de Estado à Caixa e havendo uma ajuda de Estado à Caixa o entendimento da DG Compra é que a Caixa teria que ser resolvida dado que já tinha ela própria ajuda de Estado e portanto nestas condições o processo é declarado como não tendo quaisquer condições para avançar a DG Compra esclarece ainda algo que para mim foi uma novidade absoluta quando se discutia com o Banco de Portugal a recapitalização da Caixa com meios públicos a discussão era uma discussão sobre uma injeção de capital público e que isso seria possível ora o que a DG Compra esclarece essa injeção seria o feito ao abrigo de uma ferramenta chamemos-lhe assim chamada Government Financial Stabilization Tool ora nesse mail o Sr. Garten de Coopman manda um anexo que também está disponível e em que explica basicamente o que é esta ferramenta e aquilo que me deixou de facto bastante surpreendido foi que é dito muito claramente que esta ferramenta não sendo uma ferramenta de resolução direta é uma ferramenta que só pode ser utilizada em contexto de resolução ou seja o que é que é esta ferramenta em certo sentido foi aquilo que acabou por ser usado no fim quer dizer eu faço a resolução do banco depois de fazer o bail-in depois do fundo de resolução chegar ao limite que tem que é os tais 5% de passivos bem, isto pode não chegar se não chegar só há uma forma de eu encontrar fundos adicionais que é recorrer diretamente ao orçamento de Estado e portanto é isso que é uma Government Financial Stabilization Tool porque a alternativa é dizer bem, então não chega vamos liquidar o banco e a liquidação pode ter efeitos nefastos e portanto é por isso que é exigido para a utilização desta ferramenta que se faça uma análise da comparação do caso de resolução com o caso de liquidação dizendo que o caso de liquidação é ainda mais honoroso para os contribuintes do que a utilização deste mecanismo fase seguinte negociação das cartas de compromissos ditas commitment letters as commitment letters basicamente são um conjunto de compromissos que é assumido pelo Governo é o Governo um interlocutor da Comissão Europeia portanto é o Governo que assume os compromissos relativos ao processo de ajuda de Estado define basicamente uma partilha de custos dizendo que se eu estou a dar uma ajuda de Estado eu não posso estar a beneficiar participantes no mercado e tenho que distribuir custos por todos aqueles que participam e tem como objetivo obviamente eliminar ou tanto quanto possível eliminar os impactos da ajuda de Estado na concorrência no mercado portanto este é o objetivo é elaborada uma primeira commitment letter que definiu o processo ainda com a Caixa Geral de Depósitos que depois é abandonada é elaborada uma segunda commitment letter e aqui começa a haver de facto tensão significativa nas discussões com a DG Combo porque a DG Combo queria que nós optássemos imediatamente por uma das soluções ou avançávamos para a resolução ou avançávamos para o processo de venda voluntária sem rede de apoio e aqui foi dito que nós só estaríamos disponíveis para discutir os commitments de uma resolução se existisse uma aceitação do processo de venda voluntária porque nos parecia extraordinariamente grave e até insensato destruir o processo de venda voluntária o processo de venda voluntária é um processo fundamental para num prazo tão curto identificar interessados na compra do negócio que depois pudessem ser usados caso fracassasse como aconteceu no processo de resolução se eu não corresse o processo de venda voluntária no dia em que eu fosse fazer a resolução eu teria muita dificuldade num único dia encontrar interessados no banco e portanto foi este o processo com alguma relutância devo dizer a DG Comp aceitou e portanto avançou-se com o dito plano sequencial em que havia uma venda voluntária com um deadline inicial para a apresentação de ofertas vinculativas até dia 15 depois foi estendido até dia 18 e caso fracassasse então haveria uma resolução com banco de transição e depois venda da atividade económica da atividade bancária no caso do fracasso da venda voluntária o primeiro acordo é feito no dia 12 de dezembro não há exigências face ao comprador mas no dia 13 é enviado um mail dia 13 é um domingo em que a DG Comp diz que há um conjunto de questões adicionais tem que ser discutidas nomeadamente que os compromissos são ainda insuficientes e que apesar de se ter chegado a um acordo faltam aligar algumas coisas que são importantes nomeadamente sobre o comprador e na segunda-feira seguinte no dia 14 há uma teleconferência a teleconferência que a DG Comp diz o seguinte nós só estamos disponíveis para aceitar um comprador em contexto de resolução que cumpra os seguintes critérios tem que ser um banco comercial com presença significativa em Portugal que tenha um balanço que seja pelo menos três vezes o balanço do Banif em Portugal e que o Banif tem que deixar de existir como entidade autónoma ou seja essa entidade que comprasse o Banif tinha que fazer desaparecer o nome Banif seja como marca seja como o que fosse bem não é difícil perceber e não não é preciso ter uma memória muito muito grande para perceber que estas três condições que estão aqui definidas postas desta forma e dado que estavam excluídas todas as instituições bancárias que tivessem uma acquisition ban em Portugal do primeiro ao oitavo banco que são os que teriam dimensão relevante em Portugal para fazer isto só havia dois bancos que estavam em condições de concorrer um deles chamava-se Monte Pio Geral que me dispenso de explicar que não estaria em condições de participar num processo destes e o outro chamava-se Banco Santander E é aí que há e é aí que há uma discussão bastante tensa e até num tom exaltado porque quando eu disse aos senhores da direção-geral da concorrência que estas condições que estavam a impor eram equivalentes a escrever lá um nome e que achava no mínimo estranho e para ser totalmente sincero totalmente inaceitável que tal fosse feito que eu obtenho uma resposta sobre o papel da direção-geral da concorrência e que é o seguinte a direção-geral da concorrência tem como objetivo não assegurar que há muitos concorrentes mas que todos os concorrentes estão em condições de igualdade mesmo que só hajam concorrentes e portanto isto criou uma situação para nós totalmente inaceitável a DG Comp depois de uma discussão bastante longa decidiu fazer uma contra-proposta uma contra-proposta isto é não houve contra-proposta porque não houve proposta da nossa parte mas alterar a sua proposta e incluir a possibilidade de o balanço ser três vezes o do Banho em Portugal ou cinco vezes a nível global e este cinco vezes a nível global criava espaço assim de memória pelo menos para que entrasse o Banco Popular neste negócio a presença em Portugal já não tinha que ser significativa bastava que existisse presença em Portugal e também havia a possibilidade de a entidade continuar como stand-alone tendo que descontinuar o nome Banif e caso continuasse como stand-alone tinha que fazer uma redução muito significativa do pessoal tinha que fechar um número muito significativo de balcões e tinha paz-me-se que ter um retorno sobre os ativos sobre o equity de 10% ora quem conhece um bocadinho daquilo que é o mercado não há muitas atividades legais que tenham um retorno ou na equity de 10% já há vários anos esta parte não só em Portugal como também na generalidade dos países da Europa portanto estes requisitos continuavam a ser extremamente restritivos e na nossa opinião não aceitáveis a decisão que na altura tomamos foi de que a reunião acabava e que nós escalaríamos esta decisão para o nível político ou seja não haveria mais conversa com a DG Comp até que houvesse uma conversa com a comissária da concorrência no sentido de fazê-la ver que estas condições não eram aceitáveis há uma interrupção portanto das discussões passa-se o dia 15 e no dia 17 eu vou para Bruxelas com o seu primeiro-ministro e temos uma reunião com a comissária Vestager a reunião com a comissária Vestager basicamente começou com a comissária a pedir que rapidamente se retomasse o processo ela estava de acordo com as suas palavras muito preocupada com estar a ver o deadline a chegar o deadline em Bruxelas aparentemente é o dia 18 de dezembro depois fecha para Natal e portanto a seguir não há possibilidade de se aprovar coisa nenhuma o que acabou depois não ser verdade porque houve uma reunião dos comissários não presencial é certo na semana seguinte que aprovou depois o plano mas a comissária estava preocupada pediu-nos que falássemos com a DG Comp rapidamente no sentido de encontrarmos aqui uma solução em que todas as propostas que fossem apresentadas e repara-se que a process letter o caderno em cargas não tinha estas restrições portanto era suscetível de aparecer todas as propostas que não tivessem essas restrições e portanto o que ficou combinado foi que as propostas que fossem entregues seriam analisadas e em face dos casos concretos então tomar-se uma decisão e portanto remeteu depois para a DG Comp a continuação do processo depois tive uma reunião nesse dia com a DG Comp também para só personalizar então como é que funcionaria e combinou-se no dia 18 as propostas que tivessem sido entregues seriam circuladas para discussão e para apreciação da DG Comp Em relação à crise de liquidez a crise de liquidez foi já referida aqui várias vezes a crise de liquidez do Banif é algo que veio a intensificar-se começou desde a altura em que houve os rumores no ano 2012 depois a seguir continuou ao longo de 2013 2014 com os impasses e a dificuldade de encontrar acionistas privados que estivessem dispostos a pouco capital no banco havia uma saída continuada a depósitos mas uma saída relativamente contida e depois há dois episódios há um primeiro episódio que tem a ver com um comunicado feito na sequência daquela reunião de 12 de dezembro em que a Ministra das Finanças declara que na reunião de 12 de dezembro não foi transmitida nenhuma informação nem relativa ao Banif nem relativa à TAP e depois dá-se aço a um conjunto de notícias e depois há o dia 13 de dezembro o dia 13 de dezembro é obviamente um dia importante é um dia a reunião desculpe a reunião portanto a reunião foi em 12 de outubro como disse e no dia 17 de outubro é que sai o comunicado do Ministério das Finanças não 17 de novembro portanto a reunião é em 12 de outubro o comunicado do Ministério das Finanças dizendo que nessa reunião não se tinha tratado nem do Banif nem da TAP sai no dia 17 de outubro e depois há a notícia da TVI no dia 13 de dezembro essa notícia passa de duas formas por um lado há uma mensagem que diz Banif pode ser intervencionado e segundo dois meses depois sim e que está tudo preparado para o fecho do banco bem a primeira coisa que acho que é importante deixar claro é que isto não se trata de nenhuma fuga de informação porque nem o Banif era intervencionado seja lá o que queira dizer ser intervencionado e o Banif não estava a ser preparado para ser fechado o Banif não estava o Banif estava aberto continuou aberto e foram definidas as medidas necessárias para que ele continuasse aberto e portanto o que se trata aqui não é de uma fuga de informação obviamente com uma notícia sobre um banco frágil que diz que o banco vai fechar é suscetível de cagar aquilo que se chama uma self-fulfilling prophecy ou seja de gerar aquilo que não sendo de verdade a própria notícia tem capacidade de gerar os efeitos que posconiza esta notícia desencadeou uma corrida aos depósitos que é do vosso conhecimento o senhor governador penso eu deu os números aqui corrida aos depósitos acontecem de segunda e quarta-feira na quarta-feira à noite o primeiro-ministro faz uma comunicação na quinta e sexta a situação já é bastante mais moderada na segunda-feira no dia 14 na sequência da notícia e ao fim da manhã eu sou contactado pelo doutor José Ramalho doutor José Ramalho vice-governor do Banco de Portugal e que tem o pelouro tem vários pelouros mas entre eles a questão do acompanhamento da liquidez contactou-me no sentido de dizer o seguinte temos aqui um problema o banco vai começar hoje a usar elas não sabemos qual vai ser a dimensão do da saída de depósitos mas é importante que se pense aqui em mecanismos alternativos de liquidez em particular se atingimos o limite das elas temos que ver o que é que fazemos sou por pena de de facto aí a notícia se tornar a verdade e ter que se fechar o banco se o banco não tivesse meios acompanhámos a liquidez ao dia e à hora quase durante essa semana como calculam eu tentei dentro dos serviços junto dos serviços perceber a possibilidade de encontrar aqui um mecanismo um mecanismo de garantia e a informação que obtive dos serviços foi que não é possível tais mecanismos de garantia ou seja não há mecanismos de garantia para operações no mercado monetário que era o que se trataria um banco em prestar ou outro banco essas não pode haver uma garantia de estado numa situação dessas também gostava de deixar claro aqui que aquilo para que eu fui contactado não foi nenhuma ajuda de liquidez estrutural uma ajuda de liquidez estrutural como o próprio nome indica estrutural é uma ajuda de liquidez de médio prazo aquilo que estávamos a falar aqui era uma ajuda de liquidez de muito curto prazo porque quer eu isto é Ministério das Finanças o Banco de Portugal e o próprio Banif tinham consciência de que o fracasso do processo de venda voluntária na sexta implicaria uma tomada de medida no fim de semana e portanto que na segunda-feira sendo o Banif liquidado ou resolvido não existiria Banif na segunda-feira e portanto a ajuda de liquidez era para chegar ao fim de semana era essa a preocupação que tínhamos na quinta-feira fica relativamente claro quem dá elas disponíveis e na sexta conseguimos que o banco feche sem problemas e com 120 milhões de euros disponíveis delas que não era exatamente uma folga muito grande não sei se dava para abrir o banco na segunda mais do que até a hora de almoço mas conseguiu-se chegar ao fim da semana e portanto este foi o panorama da crise de liquidez em relação ao fracasso do processo de venda voluntária portanto são entregues propostas vinculativas por parte de três entidades a Santander a J.C. Flowers e o Banco Popular a inexistência de banco de transição percebe-se agora ou pelo menos é a minha ilação daquilo que foram os depoimentos nesta comissão nos últimos dias nunca chegou a haver uma proposta de banco de transição por parte do Banco de Portugal ou o supervisor embora do SSM e portanto não havendo banco de transição havia aqui mais uma restrição implícita que é se não há banco de transição não há licença bancária se não há licença bancária não é possível a J.C. Flowers por exemplo ficar com o banco porque não tem uma licença bancária para operar e portanto como se estava a falar do sale of business portanto uma venda de atividade e não de uma venda de ações a J.C. Flowers não teria condições para operar não tendo uma licença bancária portanto posto isto são analisadas as propostas as propostas do Banco de Santander e da J.C. Flowers são relativamente semelhantes em termos de custa do Banco Popular claramente é uma proposta bastante distinta e bastante má no sentido em que implicava uma garantia de proteção de ativos relativamente grandes ou seja ao passo que as outras instituições estavam a comprar um banco com caravalt eu diria que o Banco Popular já só estava quase a comprar um banco premium com caravalt gigantesco portanto não era uma proposta sequer que parecesse passível o que foi estranho porque o Banco Popular ao longo de todo este processo foi quem manteve-se sempre e quem mostrou sempre mais interesse em adquirir o Banif e portanto há aqui uma inflexão que é difícil de entender a DG Compo vende as propostas é relativamente parentória em afirmar que J.C. Flowers não compre os requisitos não tem atividade sequer em Portugal e não tem uma licença bancária o que se tornou fundamental e que apenas o Santander e o Banco Popular são elegíveis para o processo de venda e resolução o processo de venda e resolução implicou uma ajuda hoje é sabido e acho que é útil eventualmente o artigo que saiu hoje e que tem os números todos implicou uma ajuda de Estado adicional de 2.255 milhões de euros com uma perda de 825 milhões de euros dos fundos que tinham sido injetados em 2013 e portanto é isto que faz uma ajuda de Estado total de 3 mil e picos milhões de euros é feita a venda e resolução o processo de venda e resolução como não podia deixar de ser foi conduzido pela autoridade de resolução pelo Banco de Portugal foi feita a separação dos ativos e a separação dos ativos implicou que cerca de 2 bilhões de ativos fossem reavaliados por 33% esta foi uma condição da Direção-Geral da concorrência para autorizar sem reservas a Constituição do Carvald e os fundos públicos foram injetados foram injetados por um lado para provisionar imparidades que persistissem no balanço transmitido para o Banco Santander e por outro lado para o reequilíbrio do balanço em relação à resolução e à venda do Santander o Governo acompanhou o processo de venda desde logo dado que o limite de injeção de fundos do fundo resolução era 489 milhões de euros o Estado teve que injetar em 1766 o Governo participou e contra aquilo que era à vontade da DG Comp impôs que houvesse não só a proteção dos depósitos mas também a proteção dos criadores séniores e uma coisa que importa perceber é que fatores é que terminaram este custo elevado para os contribuintes bem desde logo o principal fator de custo é a existência de um montante de imparidades muito elevado que não estava reconhecido no balanço do banco e esse é o principal fator de custo um segundo fator de custo tem a ver com a forma como é feita a venda porque sem um banco de transição a avaliação dos ativos foi feita num período muito curto ora o que é que faz alguém que tem que avaliar aquilo que compra num período curto cobre-se de risco ou seja exige um prémio para comprar aquilo que está a comprar uma terceira parte tem a ver com aquilo que foi a imposição pela DG Comp do DITERCUT dos 66% isso já foi discutido várias vezes aqui e foi questionado qual era o quadro legal e em que base é que assistia esse RECUT bem esse RECUT tem por base um quadro legal que se chama Impaired Asset Communication ou seja é uma comunicação é um documento legal com força legal da DG Comp que diz como é que eu avalio os ativos e como é que eu identifico a ajuda de Estado e o que é que diz diz basicamente que tem que ser feito uma avaliação dos ativos ou seja eu teria para fazer esta venda sem qualquer risco para o comprador que avaliar os ativos antes de poder antes de poder garantir ao comprador que ele não ia ter que devolver nenhum fundo nada e portanto havia duas possibilidades aqui uma era fazer uma depreciação de ativos de 33% e em bom português não se falava mais nisso ou então eu fazia a avaliação que entendesse fosse os mil milhões de euros fosse os mil e duzentos milhões de euros e depois a DG Comp faria uma avaliação dos ativos autónoma coisa que fez e que está a fazer e que faria independentemente do que acontecesse mas essa avaliação determinaria o valor económico real dos ativos e traduzir-se numa medição da ajuda de Estado e que a seteta essa ajuda de Estado ilegal o comprador teria que devolver ao fundo de resolução o valor da ajuda de Estado que tivesse recebido ilegalmente como já disse uma condição deste tipo obviamente em causa qualquer negócio ninguém estaria disponível para fazer uma compra sabendo que ia receber estes ativos ia fazer este pagamento mas daqui a por três meses podiam-lhe vir exigir a devolução de parte daquilo que lhe foi entregue última questão tem a ver com a fraca posição no social da autoridade de resolução quem vem no banco no fim de semana obviamente que tem uma posição no social fraca e isto também se terá traduzido seguramente no preço deixando só aqui algumas reflexões portanto na opinião do governo isto foi a forma mais adequada de preservar o emprego os depósitos e a confiança no sistema bancário português a alternativa seria a liquidação do banco e isso teria efeitos bastante mais gravosos mas o facto de termos tido já três bancos quatro mais exatamente que passaram por processos de resolução ou liquidação com custos muito significativos para os portugueses convoca-nos para um debate e um debate que tem que ser alargado sobre aquilo que é o papel das autoridades e aquilo que é a relação em particular neste capítulo mas não só com as autoridades europeias porque os portugueses não estão seguramente dispostos a continuar a suportar mais situações como a do Banif desde logo consideramos que é importante uma nova atitude das autoridades nacionais como tive a oportunidade já de dizer o governo deve assumir-se como o garante da estabilidade financeira esse papel de estalho cometido e deve liderar um projeto bancário um projeto bancário que seja um referencial de estabilidade em que a Caixa Geral de Depósitos desempenha um papel central e em que esse projeto financeiro seja capaz de assegurar em conjunto com o setor privado e com a banca nacional e estrangeira financiamento estável à economia que assegure financiamento a projetos de inovação que assegure financiamento às PMEs a empresas com potencial e que crie valor e por outro lado que permita que esse banco também Caixa Geral de Depósitos seja um parceiro das empresas de mercados externos no que respeita à supervisão e algo que o governo está a discutir não a supervisão em si mas a arquitetura da supervisão do sistema financeiro parece-nos importante que a supervisão assuma definitivamente uma atitude intrusiva e proactiva em 2011 começou-se a falar muito de uma supervisão intrusiva mas eu penso que se falou mais do que se fez porque se alguma coisa essa supervisão intrusiva até agora não teve efeitos práticos visíveis uma supervisão que exija que os bancos tenham sistemas de informação fiáveis que os bancos reconheçam prontamente as imparidades que têm em balanço e que utilizam os instrumentos que têm à sua disposição nomeadamente retirada da idoneidade a membros de conselho de administração quando exija quando exista evidência de que há atos claramente lesivos e que utiliza a prerrogativa de substituição compulsiva dos conselhos de administração quando os conselhos de administração gerem por inação ou por ação dolosa riscos para o sistema bancário como um todo e portanto é necessário ter uma nova atitude da autoridade nacional de supervisão por último é necessário que haja uma coordenação entre as autoridades e uma coordenação que permita definir uma estratégia para o setor financeiro que permita partilhar informação e alinhar informação entre os envolvidos obviamente com respeito pela independência daquilo que são os supervisores financeiros não se está aqui a apelar que não haja independência dos supervisores está-se a apelar que essa independência seja utilizada no âmbito para o qual foi definida porque a supervisão financeira e a independência da supervisão do sistema financeiro foram feitos para que o governo não possa dar indicações quer à autoridade política monetária quer ao supervisor financeiro não foram feitos para que o supervisor financeiro em vez de ser o supervisor e a autoridade nacional funcione como uma espécie de escritório de Lisboa do Banco Central Europeu o que não é aceitável dado que é uma autoridade portuguesa e nacional por último só uma coordenação entre as autoridades portuguesas pode permitir uma negociação adequada com autoridades europeias e uma negociação sólida e essa negociação sólida tem que passar por um respeito mútuo e pela manutenção da confiança e processos como o processo que foi conduzido em relação ao bom nível ao longo deste período são processos que deterioram a confiança em que as autoridades europeias sistematicamente põem prazos e exigem o cumprimento de determinados deadlines que depois dias antes são prerrogados e são pedidos novos atendimentos isto não gera um ambiente de confiança e não é assim que nós batemos o pé à Europa é assumindo aquilo que são as nossas diferenças e é dizendo claramente quando não concordamos que não concordamos ao invés de estarmos a fingir que cumprimos aquilo que não cumprimos e portanto estes três tópicos parecem a mim fundamentais para a reflexão no futuro é uma reflexão que deve ser feita pelo governo mas também pela Assembleia da República e que deve ser uma reflexão maturada para que se consiga criar um novo enquadramento que dê confiança no sistema financeiro de Portugal e que ponha o sistema financeiro ao serviço do crescimento e da economia muito obrigado pela vossa atenção e pelo tempo que me dispensaram a essa atitude e o tema